Olá, boa tarde! Mais uma terça-feira que você vem prestigiar o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Laudiceia Reis e esse é um programa mais doce que nós temos nessa TV. Aqui na TV Fáster nada mais é tão doce quanto nós. No programa de hoje nós vamos aprender a fazer cupcakes. Quem não gosta de um cupcake de chocolate, nós amamos. Então nós vamos ensinar esse cupcake de chocolate que é maravilhoso. Hoje o Hiro saiu de folga, estava viajando, aproveitou o final de semana, estendido aí esse feriadão prolongado e não voltou ainda. Vamos ver se ele chega ainda hoje? Não sei não, hein? Mesmo assim o nosso programa está recheado de maravilhas. Vamos ter participação aqui também, convidados mais que especiais e também com vocês assistindo. Qualquer dúvida vocês vão mandando que a equipe aqui da TV Fáster passa pra gente se vocês tiverem alguma dúvida. Nós vamos hoje fazer esses cupcakes, mas não é só o cupcake, né gente? Nós vamos também fazer as decorações, aproveitando aí que acabamos de sair da comemoração do dia do professor. Essa comemoração foi ontem, né? E muita gente aí, alguns professores ganharam uns cupcakes desse e tivemos também outras lembrancinhas por aí. E eu resolvi então trazer essa corujinha linda, maravilhosa, toda feita de pasta americana, pra gente colocar assim, em cima de um cupcake, mas antes nós vamos rechear bonitinho o cupcake, nós vamos deixar esse cupcake maravilhoso, porque por enquanto só tem a massa. Mas nós vamos colocar um recheio gostoso nele e ele vai ficar muito gostoso, vai ficar show de bola. Vamos então começar aqui os nossos ingredientes pra gente poder fazer esse cupcake delicioso, tá certo? Esse cupcake é cupcake de chocolate. Então anota aí os ingredientes. Três ovos, nós vamos precisar. Meia xícara de manteiga sem sal. Duas xícaras de açúcar. Vocês podem ver que hoje eu já fui um pouquinho mais prática. Já coloquei tudo separadinho, que é pra facilitar a mesma vida, tá bom? Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de farinha de trigo. Quatro colheres de chocolate em pó. Uma colherzinha de fermento. E uma xícara de leite. Depois nós vamos fazer ali o nosso recheio. E a cobertura vai ser de pasta americana. Tudo muito delicioso. Quem aí não gosta, não é? Vamos então lá fazer? Vamos fazer. Como sempre eu trouxe a colinha porque eu sou ruinzinha de memória. Em nossa batedeira, gente, nós vamos colocar os ovos. Mas nós vamos separar. Temos aqui as claras e as gemas. Nós vamos separar os dois pra poder bater primeiro as claras e depois a gema vai ser junto com a massa. Por que isso? Porque nós queremos que essa massa fique super fofinha. Quando a gente bate uma massa que bate as claras em neve, deixa a massa mais leve ainda, mais fofinha. É isso que nós vamos fazer. Quem aí tá anotando todas as nossas receitas de todos os bolos vai notar essa diferença quando fizer esse bolo. Eu vou tirar os ovos, vou colocar pra cá. Porque aqui eu vou colocar a gema e a clara eu já coloco dentro da nossa batedeira, tá certo? É fácil, faz um pouquinho de sujeira, mas facinho de separar aqui os dois, tá bom? E aqui a gente já coloca a nossa gema. Só lembrando que quando você, ó, uma dica legal, quando você quiser separar e tirar aquele cheiro forte do ovo, quem deixa aquele cheiro forte é a gema. Porque ela tem uma película nela, essa película que deixa o cheiro forte. É só você arrancar a película da gema. Eu vou até mostrar isso pra vocês, pra vocês verem como é simples, como é uma coisa prática fazer isso. Às vezes a gente vai fazer algum tipo de recheio e não quer aquele cheiro forte de ovo. É só tirar a película da gema. Deixa eu deixar essa casquinha aqui que eu vou botar a película aqui. Ó, pega assim a nossa... Estoura ela e puxa a pelinha. Vem toda a pelinha e o caldinho sai. Então você aí já tem uma gema... Opa, não sai a pelinha. Você já tem a gema sem a pelinha. Ela vai ficar sem cheiro nenhum. Sempre que eu vou fazer algum tipo de recheio, que eu não quero que fique com cheiro forte de ovo, eu faço isso. Eu tiro só a pelinha. Suja um pouquinho a mão, mas a sensação é gostosa. Não é ruim não, viu? Então pronto. Nós já temos aqui... Deixa eu só lavar a minha mão, gente. Nós já temos aqui, então, os ovos separados. E nós vamos bater em nossa batedeira os ovos, as claras, tá bom? Nós vamos bater até ficar clara em neve. Eu vou nem botar aquele protetor. Vou bater e vou virar aqui um pouquinho pra vocês, porque eu quero que vocês de casa vejam, tá bom? Como que fica. Vamos deixar aqui a gema. Como, ó, vai ficar lá no fundo. Então eu vou puxar um pouquinho a nossa batedeira pra cima, pra que as claras lá de baixo consigam mexer. Nós vamos bater, vai fazer barulho, mas aí você já sabe. Curta a música e preste atenção como vai ficar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 MISTURANDO A CIDADE NO BRASIL 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 outra dica legal gente se você tiver o açúcar refinado pra essa receita aqui é bem melhor tá bom que o açúcar refinado ele vai misturar com mais facilidade mas o açúcar cristal também não tem problema só pra facilitar mesmo então aqui nós vamos colocar os demais ingredientes os secos o leite e depois as claras tá bom vamos colocar um pouquinho vai intercalando um pouquinho do líquido que é o leite depois um pouquinho dos secos que a farinha de trigo chocolate e fermento e vai mexendo eu gosto dessa receita ela é prática vai render uns 20 cupcakes tá bom fora que fica muito gostoso antes do programa começar eu já coloquei o forno pra esquentar então nosso forno já está ligado façam isso antes de fazer a massa do cupcake vocês podem já ligar o forno de vocês assim quando os cupcakes forem pra lá o forno já vai estar quentinho ótimo tá isso vai facilitar a vida de vocês e daqui a pouquinho nossos convidados vão chegar pra fazer esse scoop cakes com a gente scoop cakes estão tão legais tão facinhas de fazer vocês vão ver nossos convidados aqui fazendo colocando então as claras aqui agora gente eu não vou bater com força eu vou só passando assim de baixo pra cima passa dos lados de baixo pra cima delicadamente porque eu quero ainda que essas espuminhas da clara deixe esse cupcake muito fofinho tá nós vamos fazer o sorteio dos cupcakes tá vamos ver quem de casa vai ganhar mandem aí os comentários como eu estou hoje sem o meu ajudante talvez a gente só divulgue depois tá bom depois do programa a gente manda aí avisando quem foi que ganhou porque talvez não dê pra falar ao vivo mas vão ganhar sim são muitos cupcakes para levar pra casa então não deixa de participar não mexe aqui delicadamente olha como essa massa ficou bonita gente e aqui agora é a parte mais fácil mais gostosa de fazer que é pegando a forma de cup cake colocando as forminhas em cada cada buraquinho pode ser a cor que você quiser essas forminhas aqui elas vão para o forno já é própria para isso você não precisa se preocupar elas não queimam não acontece nada não elas já são próprias para isso mesmo tá e aí dá pra ir para o forno tranquilo o legal é que você acha muitas cores delas pelo nos mercados onde vende nas lojas de confeitaria tanto aqui em cerquilho como em toda a região tietê laranjal tem lojas de confeitaria e é fácil de achar essas forminhas tem de todas as essas estampas que você imaginar eu vou pegar aqui é uma um medidor tá de xícara eu então vou medir aqui nesse medidor ele é um quarto de xícara então nesse um quarto de xícara eu já sei pela minha experiência que eu consigo colocar um quarto de xícara em cada cupcake ele vai crescer esse tanto que eu já tenho aqui dos cupcakes assados você aí se a sua forminha seu cupcake for menor vai medindo as primeiras sempre erra tá mas depois a gente acerta tranquilo não precisa nem encher tanto só faça e despeja é só você também lembrar gente no cupcake é não pode encher a forminha até a tampa não tá tem que ter um espaço zinho aí para ele crescer e assim nós vamos ó preenchendo é muito rapidinho tranquilo não tem erro não nem faz tanta sujeira eu já vi já fiz colocando no saco de confeitar e apertando né colocando no saco e apertando aqui mas não sai do mesmo tamanho que às vezes a gente aperta com mais força em um e com menos força em outro então não sai do mesmo tamanho já vi também o pessoal que pega aquela colher de sorvete e aí coloca uma colher ou duas colheres em cada em cada forminha de cupcake também serve porque aí você sabe o tamanho que vai ficar cada cupcake é medida tá só para eles ficarem iguais mesmo assim vou dizer uma coisa para vocês se o forno tiver um lado que esquenta mais que o outro um cupcake vai crescer mais que o outro então não se preocupe é normal tá isso acontece mas olha aí rapidinho esse essa receita também gente não é só para fazer cupcake não tá dá para fazer bolo também fica uma delícia então já sabe rapidinho demoramos o que 10 minutinhos para fazer 10 minutinhos rapidinho você faz e os ingredientes ó são ingredientes que você já tem em casa já tá acostumado com esses ingredientes caso você não tenha forma de cupcake essa forma para assar temos uma loja aqui em cerquilho uma fábrica a new pan tá vou aproveitar aqui que já estou fazendo cupcake falando de forma e falando da new pan vou mandar um beijo especial para a sônia sônia da new pan que está fazendo aniversário hoje um grande beijo sônia um grande abraço para você e os demais aniversariantes calma aí daqui a pouco eu leio porque tem gente fazendo aniversário hoje vou pegar aqui e colocar em nosso forno que já está quente tá não precisa deixar ele em forno alto demais para a gente não correr o risco de queimar deixa ele assando aí um tempinho e enquanto isso a gente já pode pensar até na decoração mas antes vamos fazer o nosso recheio porque o recheio também tem que estar um pouquinho frio se não na hora que a gente for fazer desanda tudo né nós vamos usar creme de leite para fazer esse recheiozinho aqui nós vamos usar meia caixinha de creme de leite ou melhor vamos usar uma inteira né se sobrar não vai perder né a gente come ah os meninos da produção aqui são ótimos eles não não deixam jogar nada fora assim não é não gosta de desperdício não isso é feio jogar fora tem que consumir mesmo nós vamos colocar aqui um chocolate em pó tá bom e por medida né essa receita aqui gente eu fiz eu faço assim no olho mesmo tá então ó uma colher bem gigantona vamos colocar mais uma pronto se a gente achar que precisa mais a gente coloca mais e um pedaço um pouquinho de margarina de manteiga essa aqui é manteiga e se você não tem manteiga pode usar margarina tá bom vamos dizer assim uma colher de manteiga tá bom e a de chocolate era mais que uma colher era umas quatro colheres e aqui agora a gente acende o fogo deixa um fogo baixo e vai mexendo 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 até que a nossa mistura fique bacana tá bom pronto eu não tô deixando ele no fogo alto demais vou mexer aqui ele fica muito gostoso gente ele não vai ficar durinho como o brigadeiro vai ficar mais molinho só que ele fica bem mais gostosinho assim sem ser aquele doce enjoativo tá como o nosso cupcake já é de chocolate a gente quis fazer uma outra cobertura ou um outro recheio aqui um pouquinho diferente sempre mexendo pra não grudar não queimar de um lado só sempre mexendo gente o Hiro tá fazendo falta nessa hora na hora que o Hiro pega vai vai entra no facebook e olha quem é que tá mandando mensagem né Hiro essas suas férias depois vamos ver se ele manda uma foto pra gente de onde é que ele tá que praia o Hiro foi hein mas não tem problema não vou pegar aqui gente já a minha listinha e vou falar quem são os aniversariantes tá bom enquanto eu mexo eu vou falando o nome dos aniversariantes ó a Sônia Santos que é a Sônia da New Pan New Pan vende produtos de confeitaria falando nisso tá com um sorteio maravilhoso vai lá no facebook pode entrar na minha página que eu compartilhei e lá tem um sorteio ótimo com o kit de confeitaria 10 vou mandar um beijo pra Lange Lange Ouro é lá da Bahia amiga de nossa de infância de adolescência um beijo Lange que tá fazendo aniversário hoje é Nena Bueno Pathy Sampaio Mariana Assunção Cássia Michiate eu acho que é isso hein Cássia se eu falar errado me corrija Fê Mariano Sandra Pedroso Meire Sanches eita que hoje eu tô embolando a língua hein gente mas vamos lá Simone Neves Eva Cristina Franco e por último e não menos especial Cristina Cristina Macedo minha prima mora em São Paulo uma pessoa maravilhosa gosto demais da Tina no grupo da família que a gente conhece ela como Tina então um beijo enorme Tina pra você que Deus te abençoe nessa mais nova primavera né mais um ano de vida Tina tem netinho maravilhoso netinho lindo então um beijo pra todo mundo beijo pra minha família que com certeza estão assistindo minha mãe disse que ia assistir hoje beijos mãe e beijos pros meus irmãos que com certeza também estão assistindo meus irmãos não perdem mas vamos aí gente vão mandando mensagens aí pelo facebook aqui na nossa transmissão que com certeza assim que acabar o programa eu vou responder todo mundo vou lá dar um um oizinho pra vocês um joinha no comentário de vocês tá bom se alguém tiver dúvida e a gente não conseguir responder aqui no programa não tem problema depois eu respondo pra vocês eu mando mensagem tá bom quase pronto ó ele já até engrossou um pouquinho mais é creme de leite mas quando se junta aqui com o chocolate e uma manteiguinha ele também engrossa um pouquinho tá ó já tá soltando do fundo da panela eu já posso desligar porque ele não vai ficar grosso grosso depois que eu desligo gente eu sempre gosto de continuar mexendo porque a panela continua quente e ele continua cozinhando então eu mexo um pouquinho só pra o quente que tá aí embaixo também não só queimar a parte de baixo mas cozinhar ele por si como um todo né aí pronto deixa aí ele endurecer um pouquinho esfriando um pouco ele já vai esfriar já vai ficar mais consistente e a gente vai conseguir colocar o recheio no nosso cupcake agora imagine comendo cupcake com um recheio mais molhadinho mais delicioso então o cupcake ele fica 10 tá bom vamos então aproveitar e fazer aqui o nosso o nosso nossa decoração mas vamos chamar nossos ajudantes onde estão nossos nossa visita de hoje cadê nossos ajudantes vou chamar eles aqui eu tô colocando um banquinho aqui gente um banquinho pra cada porque eles são meio pequenininhos vem pra cá Sara e Samuel vem cá vem aí sobe aí no banquinho boa tarde tudo bem deixa eu arrumar então seu avental é só pra não sujar a roupa tudo bem com você Samuel sim boa tarde boa tarde não vamos parar tá bom vamos fazer nossos nossas decorações no cupcake vocês gostam de mexer com pasta americana eu gosto parece massinha massinha né e você Samuel gosta eu gosto de comer ah você gosta de comer Samuel é esperto hein gente em vez de fazer ele gosta de comer eu vou pegar aqui alguns materiais que nós vamos usar pra mexer com a pasta americana tá bom eu trouxe só algumas tintas essas são corantes comestíveis tá gente corantes que a gente encontra em lojas pode ser de outras marcas eu trouxe esses aí eu trouxe algumas pastas americanas já coloridas tá que aí a gente vai afastar só um pouquinho pra trás isso que aí nós vamos ó pegando e fazendo todo o que a gente for modelar aqui tem várias cores uma coisa que nós precisamos são de ferramentas tá bom ferramentas deixa eu tirar essas canetinhas as canetinhas são são comestíveis tá tinta comestíveis depois a gente usa eu vou tirar só elas daqui não tem problema vou tirar elas daqui são ó deixa eu mostrar pra vocês são ferramentas que a gente usa pra modelar alguma coisinha pra fazer um rostinho ó e essa daqui é uma caixa com um monte de coisas que aí a gente vai ver o que que dá pra usar e o que que não dá pra usar nós temos aqui uns cortadores ó infantis de brinquedo mesmo porque é nesse momento mesmo que a gente pode usar a criatividade usar esse tipo de cortador mesmo tá gente vamos lá Sarah e Samuel o que que vocês gostam de fazer pra poder enfeitar os cupcakes um unicórnio um unicórnio e o Samuel um bicho do meu jogo favorito qual é o seu jogo favorito Minecraft o nome dele é Creeper então tá certo é um bicho que explode é mais irritante do que é eu vou botar aqui o pincelzinho tá mas calma vamos ó suja a mão com um pouquinho de gordura vegetal tem que deixar a mão sujinha pra não grudar não é mesmo nós vamos então fazer um unicórnio ih Sarah sujou demais não é só um pouquinho limpa um pouco aí a mão pronto não é só um pouquinho ó eu fiz assim um dedinho só não pegou muito tem que ser pouco hein gente vamos então fazer vamos fazer assim é vamos fazer a base do nosso cupcake vermelho tá bom eu vou dar um pedaço pra cada vocês vão acordar a massa como é que acorda a massa a massa 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 até ela ficar macia toma mais um pedaço Samuel que eu acho que a sua ficou pequena aperta tem que ter força aí hein quem tá fraco já era uma coisa muito importante ó gente faz um um saquinho desse vou abrir aqui pra vocês ver e coloca dentro maisena amido de milho faz uma trouxinha e amarra com essa trouxinha você vai sempre colocar na superfície que você vai usar e assim a massinha que a nossa pasta americana ela não vai grudar tem também a opção de usar o açúcar impalpável no meu caso eu não uso porque minhas mãos são quentes açúcar quando fica quente derrete então quando você colocar aqui que começar a trabalhar em vez de secar a superfície vai melecar mais ainda então eu uso o amido de milho por isso põe aí isso passa pra cá devagar se não assim vai ficar ruim sua massa pode mexer abrir aí a massa quer que eu amasse pra você vem daqui isso vou abrir aqui ó já tá boa filho assim não Sara e Samuel são meus filhos gente eles hoje vieram fazer o programa aqui com a mamãe acharam que o Riro poderia estar aqui mas hoje o Riro não tá ó a gente vai apertar filho olha pra cá aperta e gira aperta e gira vamos lá faz aí Sara aperta e gira isso eu tô usando um rolinho gente que é ótimo pra fazer em casa tá bom você que trabalha com pasta americana esse daqui é ótimo é próprio ele é mais durinho tá bom mais pesadinho isso facilita muito pra abrir a pasta americana quando você for fazer ó eu já fiz alguns dos cupcakes é só você ver mais ou menos a medida eu tô usando um copo uma tampinha de copo infantil pra gente poder cortar e ficar do mesmo tamanho do tamanho certinho ó é só pegar agora aqui um cupcake e ver que ele vai ficar do tamanho certinho tá bom não vou deixar aqui porque o nosso cupcake tá sem recheio então daqui a pouco a gente vai rechear tudo vou deixar ele reservado aqui do lado terminei de usar a pasta eu amasso ela coloco dentro do sal o restinho que sobrou aqui sai põe aqui dentro agora nós vamos fazer a cabeça pode ser só a cabeça do unicórnio Sara? fazer o corpo do unicórnio vai demorar vamos fazer então a cabeça desse unicórnio tá bom? cabeça então vai ser branco Samuel já terminou? então toma esse aqui ó vem fazer a cabeça do unicórnio deixa eu guardar esse vermelho não, primeiro nós vamos fazer o unicórnio depois todo mundo faz o flipper tá bom? vamos acordar a massa amassa, amassa, amassa a minha mão precisava já tava meia sequinha é só apertar aí que ele fica bonzinho e aí nós vamos fazer uma bolinha isso olha Samuel você já tá fazendo aí? já fiz já fez? então ó faz o olho com as bolinhas aí isso agora olha a gente deixa um ladinho com tudo assim olha agora tá aqui assim eu vou só achatar um pouquinho que o unicórnio ele não tem uma cabecinha redonda ele é meio achatadozinho, né? eu já pego aqui a minha a superfície que eu vou colocar eu já coloco ele aqui tá bom? porque a partir disso aqui é que nós vamos fazer a cabeça do unicórnio eu não preciso molhar pra dor ó a Sarah tá perguntando se não precisa molhar mas ele tá bem úmido aqui porque eu acabei de fazer se você ver que ele não vai grudar você pode molhar botar um pouquinho de água, tá bom? cola com água mas nesse caso o meu grudou você precisa de um pouquinho de água então eu vou pegar aqui uma vasilhinha com água deixa eu pegar um paninho secar aqui que eu molhei tudo aqui tem um pincelzinho que a gente já usa pra isso, tá bom? isso, botou o meu já tá bonzinho aqui com um pincelzinho não uma estecazinha de bolinha a gente já faz aqui o lugar do olho ah, o olho nem precisa sabe por quê, gente? porque o olho a gente pode fazer aquela sobrancelhazinha assim legal eu vou fazer então o narizinho dele ele tem o narizinho abertinho e já faço também com uma faquinha dessas eu já faço a boquinha já ficou aí uma boquinha isso, agora faz a boquinha vou deixar ele endurecer um pouquinho antes de fazer o olhinho, tá bom? o olhinho, então nós vamos fazer por último vamos fazer agora as orelhinhas com um pedacinho bem pequeno mesmo a gente já é tipo uma folhinha ó, uma bolinha pequena isso e aí eu vou afinar uma pontinha e achato ele assim como se fosse uma folhinha folha de árvore isso agora tenta fazer o próximo do mesmo tamanho, hein? isso então eu vou fazer os olhos tá aí duas orelhinhas aqui no meu eu já faço um buraquinho ó, essas estecas elas são boas porque ela vai ter facilidade aqui e vai nos ajudar bastante eu vou molhar um pouquinho o buraquinho que eu acabei de fazer isso olha aqui ó, Samuel a gente tá fazendo a a orelhinha você quer fazer? eu já fiz aqui, ó você só puxou aí, hein? é, esse comei muito bem foi bem rápido foi bem rápido de primeira muito bem tá de costas pra você de casa ainda tá parecendo um porco mas calma, gente calma ainda não terminamos agora eu vou pegar aqui a cor lilás e vou fazer o chifrezinho do unicórnio, tá? chifre ah, não lilás nós vamos fazer o cabelo o cabelo a gente pode fazer de várias cores uma delas é lilás que combina muito então vamos fazer o chifrinho do unicórnio com essa cor aqui é meio amarelado né? é um pão de pele bem isso você quer fazer o chifre, Samuel? eu quero usar o cabelinho uma bola, né? o cabelo espera um pouquinho que eu ensino o chifre tem que ser assim o cabelo é vermelho o cabelo ah, então tá bom eu vou te dar já e você já vai amolecendo aí o vermelho não é bola ó, Sara é pra fazer compridinho uma minhoquinha tá bom, gente? deixa eu puxar pra cá que aí você de casa vê melhor ó, isso deixa bem fininho tenta deixar uniforme todo no mesmo na mesma espessura aí, ó onde você vê que tá grosso você passa o dedinho é como essa parte daqui nesse instante eu ensino calma aí você tá com pressa hein? está pra fazer o chifrinho ó nós vamos enrolar aqui como se fosse um caracolzinho deixa eu fazer assim, né? pra você de casa ver nós vamos enrolando assim, ó até chegar no tamanho que você acha que o seu chifrinho vai, que o chifrinho do unicórnio vai ficar legal aí a gente só passa o dedinho pra que ele fique fininho de um lado e mais grosso do outro viu aí, gente? como foi fácil aqui, ó agora, ó deixa fininho o seu tá bem grossinho é desse jeito mas olha como ele está fazendo legal tá grande aqui, Sarah? eu vou só tirar um pedaço eu vou afinando um ladinho só me empresta tá eu pego aqui ah, esse aqui corta aqui um pedaço pra que o chifre não fique tão grande assim e com uma ferramenta pode ser essa meia pontinha aqui a gente faz um furinho aqui e molha que é pra encaixar aqui o chifrinho tá bom? aí já deu uma outra cara já não tá mais parecendo o porco tava parecendo pouco mas agora já não tá mais tá, gente? então pra fazer o cabelinho nós vamos fazer várias tirinhas dessa faz aí então ó, Sarah aproveita aqui que sobrou e faz você quer que eu ajude a fazer? sim ah, vamos pegar esse aqui vou fazer o chifrinho pra você eu aproveito e mostro pro pessoal de casa fiz aí agora eu enrolo aqui eu passo o dedinho pra que ele fique um lado mais pontudo que o outro se por um acaso você achar que dava melhorar faz de novo esse eu achei que ficou bacana nossa, é um furão você fez, hein? fez um furão fez um furão enorme nossa, hein? tá parecendo que ficou bacana o de Samuel tá show de bola também ó, agora nós vamos fazer várias tirinhas dessa faça aqui pode comer ele nem tá ligando porque a gente tá fazendo ele quer comer tá quase pronto tá quase pronto sabe que o meu ficou um pônei do mal não come ele agora não guarda aí o seu pônei do mal com uma espada que olha só nós vamos fazer corta isso pode cortar vou guardar esse pedacinho que tá sobrando toda a massinha gente que vocês não forem usar guarda, tá bom? é, que vai ser útil para alguma hora próxima hora você já vamos usar um pouquinho só do vermelho e a gente vai misturar com um pouquinho do branco pra ficar mais bonitinho e vamos usar azul ah não aqui o lilás deixa eu guardar então o vermelho espera aí que a gente vai fazer rosa vai ficar da mesma cor? não, vai ficar da mesma cor não, não tem problema pode ser tamanhos diferentes faz mais tirinhas olha olha você não quer fazer as tirinhas aqui com a gente? não então tá bom porque o seu já está pronto né? pequenininha aqui ó pra fazer o cabelo eu não fiz ah, então tá bom ó, o seu ficou pequeno hein, Sara? eu tenho vai ser assim ah, então tá bom vou fazer mais um pouquinho porque o lilás é o que vai dar o tchan na nossa modelagem de unicórnio bota aqui ó pra todo mundo ver olha só aqui o que o Samuel fez gente unicórnio que o Samuel é unicórnio? é unicórnio 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 do mal unicórnio do mal que o Samuel fez o cacto tem o chifre vermelho e o chifre vermelho ele tá com trança vermelho e o chifre vermelho esse é do mal esse é roqueiro gente só faltou a guitarra só faltou a guitarra olha vou pegar vou pegar um pouquinho do branco mas um pouquinho bem pouquinho mesmo do vermelho tá bom um pouquinho olha o tantinho e vou misturar aqui pra ele sair um pouquinho rosa porque rosa fica muito legal unicórnio rosa lilás essa coisa toda olha eu acho pelo cheirinho bom que o nosso cupcake já tá pronto é pra usar vou pegar com o pano e com a luva porque tá quentinho vou deixar aqui em cima mas vou tirar da forma porque eu preciso que esses cupcakes esfriem tá bom vou colocar aqui deixa só secar um pouquinho aqui a nossa bancada porque eu preciso que ele seque mas esteja sequinho né ou melhor eu preciso que ele esfrie e aí você consegue pegar aqui a gente sem problema nenhum cuidado pra não queimar a mão e aqui a gente já vai deixando o nosso cupcake esfriar hum o cheirinho tá 10 é só isso somente esperar esfriar não precisa mais nada ali ali tá ótimo então vamos finalizar aqui espera aí calma aí me dá só um minutinho vai pensando nos creepers aí que você quer fazer agora olha gente olha Sarah como essa ideia aqui é bacana você já molha o lugar onde vai passar os cabelinhos do unicórnio tá e aí a gente vai intercalando isso vamos intercalando os cabelinhos ó deixa eu virar aqui um pouquinho pro pessoal de casa ver vem pra cá pega pega um menorzinho bota aqui pra frente vem pra cá como ele tá um pouquinho molhado ele já fica no lugar que a gente quer vou cortar esse aqui e botar na franjinha dele e assim ó gente a gente já vai fazendo todo o nosso unicórnio ficar com essa carinha bonitinha com esses cabelinhos lindos que todo unicórnio tem esses cabelinhos lindos né eu gosto de fazer as coisas com pasta americana porque é uma brincadeira de massinha é muito bacana fica um trabalho muito legal eu gosto muito deixa eu tirar essa cor botar essa daqui acho que vai ficar mais bonitinha isso acho que vai dar mais vida olha aí ó nosso unicórnio conseguiu? não eu tô conseguindo tá conseguindo? se você tiver essa canetinha comestível aqui em casa se não é facinho de achar nós vamos então fazer o olhinho do unicórnio que foi isso? não vou poder cuidar? espera que a gente vai fazer junto tá aí o nosso unicórnio a gente deixa ele esfriar um pouquinho endurecer um pouquinho pra poder fazer pra poder fazer as coisas lá qual a cor do creeper Sam? é verde verde? eu vou criar e os dois vão preto mas nós não temos verde então nós vamos ter que fazer verde certo? opa amarelo com azul fica verde amarelo com azul fica verde porém nós temos uma tinta verde já aqui ó eu já estou fazendo aqui é só a cabeça Sam? ó é ele inteiro é? você pode fazer só a cabeça esse aqui ó é quadrado senta aqui pra você poder cortar ele com esse quadradinho por isso que eu digo essas ferramentas são ótimas pra ter em casa não é só verde só um tipo de verde tem vários verde mas pode ter como verde só mesmo né? então tá bom facilita a vida vai facilitar muito nós vamos deixar ali o Samuel fazendo o Creeper dele nós vamos rechear o nosso cupcake pode? aqui ó depois que você usar você coloca dentro do saquinho tá bom? aqui deixa eu pegar essas ferramentas pra cá enquanto as crianças fazem isso daí gente vou pegar esses cupcakes cupcakes que estão aqui vou trazer pra cá porque aqui a gente já começa deixa eu tirar a decoração a gente já vai vou ensinar pra vocês como melhor forma de rechear o cupcake tá bom? tá bom deixa eu pegar uma tesoura aqui uma faca aguenta aí ficou lindo ficou lindo com uma faquinha gente nada demais vou colocar aqui dentro vou só colocar aqui nessa tampinha só pra não sujar a mesa pra vocês verem melhor tô aqui eu vou deixar inclinada a faquinha assim tá? e aqui eu vou cortando ó fazendo um buraquinho fiz o buraquinho tiro já tem um buraquinho aqui pra que eu consiga rechear tranquilamente fala o que você quer eu pego pra você esse? é aqui essa parte que eu estou tirando aqui gente é não comam hein nós vamos usar pra tampar o buraquinho então não comam ainda nós vamos tirar uma tampinha dele pra tampar o buraquinho tem também ó deixa eu ver se eu trouxe esse daqui deixa eu ver se vai servir uma superfíciezinha redonda assim a gente consegue só fazendo assim ele já sai o buraquinho isso também já serve já fica legal a forma como você achar melhor você pode fazer tá quando não sair é só passar uma faquinha que ele sai aí ele fica um buraquinho e a gente consegue rechear eu pego olha só ficou bacana o nosso recheio ele fica firminho fica parecendo um pudimzinho com uma colherzinha pra que você não faça meleiro demais tá e aí a gente vai deixa eu só empurrar tudo pra um canto pra facilitar a minha vida fazendo assim pra você ir vendo rapidinho ó você já faz tudo que você tem aqui você já já consegue pode ser o recheio que você imaginar brigadeiro brigadeiro de leite ninho brigadeiro branco preto olha aqui por isso que eu falei que não come ainda a gente corta o miolo e coloca só a tampa aqui o miolo e coloca só a tampa tá bom corta o miolinho e tampa por que tampar gente? porque se eu for colocar a pasta americana quando ele tá com um buraquinho a pasta americana é pesada e ela vai afundar então tampadinho assim ela não afunda e o seu cupcake fica lindo a mesma coisa se você cortou com faca faz do mesmo jeito ah mas tá saindo olha Césia você botou recheio demais tá saindo não tem problema esse recheio vai até ajudar a grudar a pasta americana nos cupcakes então não se preocupe eu já fiz algumas decorações que eu trouxe de casa as decorações do do dia do professor ai o nariz dela veio grudado em meu dedo tem problema dela da coruja a gente coloca um pouquinho de água e aperta de novo pronto ai eu trouxe aqui também ó outras decorações trouxe os livrinhos mas pra que ele fique bonito é isso a gente faz uma base embaixo eu vou fazer então vou fazer aqui uma base embaixo vou pegar o unicórnio que eu acabei de fazer já vou colocar em cima desse cupcake o unicórnio da Sara posso pegar a Sara então a gente já coloca em cima gente na hoje em dia hoje em dia vocês podem usar forminhas de tudo tá tem muitas forminhas que vocês podem usar pra fazer vou até fazer aproveitar e vou usar essa de flor tá então segura aí aqui ó toma você quer sem recheio ah então eu pego e coloco lá pra o pessoal ver você colocando a mesa ficou cheia de pedacinhos de bolo só pra não grudar na nossa pasta tá bom vou abrir aqui aí que endureceu Samuel se empolgou ali com creeper vai ficar show só pra não grudar ó pouquinho só já resolve eu não gosto gente de fazer a base pra forrar a tampinha do cupcake muito grossa porque se a gente deixa muito grossa o cliente ou quem for comer come muita pasta e a pasta ela é bem enjoativa então eu não gosto tá mas vai do gosto de cada um fiquem à vontade quanto a isso aqui ó terminei agora isso olha como da Sarah ficou lindo love muito bem com uma florzinha dessa a gente já pode colocar em cima vou colocar aqui com um pouquinho de água os livrinhos que eu fiz tudo feito de pasta americana viu gente bem lindo muito lindinho se você for presentear alguém com isso aqui a pessoa vai gostar muito porque fica delicado bonitinho onde a gente compra o material de confeitaria acha essas forminhas tranquilamente facinho facinho agora a gente pega também aqui já fiz outro já vou pegar esse cupcake já coloco em cima e vou colocar essas outras corujinhas também ó porque eu fiz um uma base maior olha como fica lindo aqui fica bem bacana né acho que fica mais bonito do que colocar somente a corujinha sozinha assim mas também vai do gosto de qualquer um tá bom deixa eu fechar aqui só pra colocar aqui mais pra frente pra você de casa ver mais arrumadinho mais bonitinho tem que mostrar o do Samuel também o creeper que ele fez tudo foi ele que fez né gente as canetinhas gente usa só depois que a pasta tiver seca senão fica melecado assim mesmo viu e assim vai ficando vou pegar aqui um dos que a gente acabou de fazer vou cortar pra vocês verem vou cortar com esse cortador não saiu mas só fez o fica um buraquinho pega um pouquinho do recheio coloca a tampinha tá e fica aí show de bola tá bom ele fica muito gostoso vamos ver como é que tá dentro você quer experimentar Sarah eu quero ele tá quentinho gruda um pouquinho no papel porque ainda tá quentinho mas dá pra comer tranquilo olha como ficou bonito por dentro gente não tá olha como tá fofinho então isso que eu tô dizendo ah não borrachudo não tá fofinho ela disse que tá borrachudo gente não é borrachudo borrachudo é quando fica grosso pesadão esse ó tá fofinho experimenta você quer experimentar Samuel Samuel ele não gosta de bolinho a boca dele tá preta porque ele tá comendo toda a pasta enquanto a gente trabalha ele come gente e aqui a gente finaliza nossa aula de hoje com modelagens essas modelagens das corujinhas tudo a gente encontra facinho pra fazer se você tiver alguma dúvida ficou sem saber como foi que eu fiz tranquilamente eu posso passar pra você te ensino tranquilo espera também que logo mais eu coloco um novo vídeo lá no meu canal do youtube onde você vai poder ver direitinho como é que se faz isso filho deixa a mamãe falar agora deixa eu tampar aqui tá bom deixa a mamãe falar agora dá os últimos recadinhos dá os últimos tchau tá bom deixa eu falar se você ainda não me acompanha nas redes sociais procura lá minha página bolo dos reis ou laodiceia reis vai também no youtube o meu canal laodiceia reis lá eu vou ensinando a vocês vou mostrando como é que faz alguns bolos que eu já fiz que já apareceram em minha página e também vou ensinando coisas novas tá bom instagram a mesma coisa bolos dos reis vai lá e vão acompanhando o meu trabalho vão vendo um pouquinho do que a gente faz e qualquer dúvida que surgir por favor pode entrar em contato com a gente gente dá tchau pra todo mundo tchau tchau tá bom tá bom tá bom se empolgou se empolgou já tá bom gente muito obrigada pela companhia de vocês eu espero vocês aqui na próxima terça-feira com uma nova receita com uma nova tarde maravilhosa e bem doce é claro né um beijo pra o Hiro onde quer que ele foi lá passear né e da próxima vez me leva chama a gente a gente vai com a equipe toda já faz o programa bolos dos reis lá na praia ou na praça onde você foi passear tá bom Hiro um beijo grande e até a próxima terça-feira tchau 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 Tchau